Estão te usando, Senhor, pregando mentiras Tirando proveito da fé e em tudo põe preço Os falsos profetas, meu Deus, são todos insanos E querem dinheiro pra cuidar do rebanho Os falsos não veem que Jesus é só Amor Os falsos não veem que o céu está desabando Pastor E prometeu que a dor ia acabar Que a prosperidade irá logo chegar Dominam vidas, te fazem sonhar Meu Senhor Não me conformo tanto Diz amor Enquanto Jesus preferiu te entregar E morrer por nós em uma cruz Foi um gesto de amor Palácios, mansões e carros E a alma vazia Divida o pão, meu irmão Isso é ser cristão Acorde pra vida e não Despreze a verdade O falso profeta O falso profeta só cultiva a maldade 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 Não me conformo tanto desalor, enquanto Jesus preferiu se entregar e morrer por nós. A cruz foi um gesto do Brasil, que prometeu que a história ia acabar, que a prosperidade irá logo chegar, que dominou vidas que falaram sem cunha, meu Senhor. Não me conformo tanto desalor, enquanto Jesus preferiu se entregar e morrer por nós. A cruz foi um gesto de amor, de amor.